Olá, amigos antenários, no meu canal Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodrigo Nogueira para mais um vídeo super interessante, beleza? Estamos na Rodovia Federal BR-101, extremo sul do estado baiano, já estamos entrando no estado de Espírito Santo. Quero desde agradecer a todos pela fidelidade, tá? Sua inscrição é literalmente importante, faz com que o meu canal cresça a cada dia, agregando com isso valor aos meus conteúdos. Se você que é visitante, inscreva-se no canal, ative o sino para receber minhas informações semanais, beleza? Quero agora fazer um salve, um hiper salve, uma divulgaçãozinha básica para meu parceiro do canal Infornet TV. O cara é humilde, tá? É muito gente boa, tem um grande conhecimento aí, vários conteúdos importantíssimos no segmento de tecnologia, informática, alguns produtos aí, tais como placa-mãe, essas coisas, tá? Que envolve a questão internet, computadores, tablets, é isso aí. Inclusive, ele faz até sorteios, tá bom? Já está com a meta de inscritos aí, pré-destinado. E com isso, o mesmo fará o sorteio de uma câmera esportiva, preterivelmente para aqueles que ainda filmam com o celular, né? Haja vista que grande parte dos meus vídeos também eu faço com o celular, mas o importante é a fidelidade, é isso aí. Então, ele também faz vários vídeos, tá bom? Na cidade aí, trafegando, dirigindo o carro, e é isso aí. Motorista, filmador, então esse eu recomendo aí, tá? Meu parceiro do Infornet TV. Então, galera, vamos falar agora sobre ultrapassagem, tá bom? Aproveitei esse momento que a rodovia está tranquila, o fluxo não está intenso, tá? Nesse momento, mas é isso aí. Ultrapassagem, para ser considerada uma manobra segura, ela tem que ser feita. Ela tem que ter início, meio e fim na faixa seccionada, tá bom? Muitas das vezes, a gente dá início à ultrapassagem na faixa seccionada e por conta de já ter começado a faixa há muito tempo, a gente acaba dando início à manobra no momento inadequado, fazendo com que o final da manobra, o final, quando vamos retroceder a posição propriamente dita, já estejamos na faixa contínua. Então, segue esse recado para muitos parceiros aí, tá? Podemos ver aqui agora a dupla faixa, contínua, embora seja um retão, mas as pessoas que não têm essa dinâmica de entendimento do valor à própria vida, acham que é o momento de fazer a porra da ultrapassagem, colocando em risco a si próprio, bem como a vida das pessoas, que na maioria das vezes não tem nada a ver, ou melhor, sempre não tem nada a ver com os erros, tá bom? Escolher esse trecho aqui, porque é um trecho muito bonito, tá? Podemos ver aí esse bambuzal, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, galera, você tem que redobrar sempre a atenção, porque infelizmente a ultrapassagem errada é um dos principais motivos causadores de acidentes, tá bom? Então não depende só de mim, depende de você que está assistindo o vídeo, tá? Você que está do outro lado da tela, passar essa informação para o seu amigo, para que possamos, junto, chegar ao denominador comum, que é a paz e o sossego no trânsito. É o meu sonho, o meu sonho hoje é fazer uma grande viagem, todo mundo sendo prudente, o amor ao próximo, todo mundo valorizando a vida, tanto de forma singular, quanto de forma coletiva, tá bom? A pessoa que pensa em si e deseja para si o que deseja para o próximo, isso é de suma importância. Então podemos ver aí que nesse trecho todo aí ainda não passei por uma faixa seccionada, mas acredito que existem pessoas que não têm paciência, não querem esperar, vai fazer a porra da ultrapassagem na faixa contínua. Vocês podem analisar que ainda continua em faixa dupla contínua, tá? Temos aqui a placa, é isso aí, curva sinuosa, começando pela esquerda e terminando pela direita, temos a placa de limitação de velocidade ali, 80 km por hora, e com base a geografia local que estou vivendo aqui. Agora vocês podem ver que a vegetação não nos oferece uma condição favorável de visualização. Então devemos ainda redobrar a tensão, justamente por não ter uma ideia do que está por vir no trecho avante. Aí vocês podem analisar, é isso aí, rodovia da morte, BR-101, mediações do finalzinho do estado da Bahia e o início do estado de Espírito Santo, vai na interpretação de cada um. Final de Espírito Santo e a entrada do estado baiano, vocês podem analisar aí, é muito perigoso. 99,9% das curvas sempre acentuadas, e nem sempre tem a placa informando, tá? Existem alguns pontos também que tem a placa, porém, não está legível. São precisamente agora 14 horas e 11 minutos. Então eu recomendo esse horário aqui para quem quiser trafegar na rodovia, tá? Principalmente dia útil. Dia de semana esse horário aqui é light, é tranquilo e favorável. Agora se você vier segunda-feira, sexta-feira ou sábado, são os dias mais movimentados aqui nos horários de pico, variando entre 8 horas da manhã até 11. Aí dá uma paradinha que a galera vai almoçar, e aí volta à tona. De 1 hora da tarde até as 15 horas, tá intenso. E aí vai dando seguimento aí direto. Quando chega 17 horas, 18, meu irmão, tá tudo entupido, todo mundo querendo parar, procurando pousada. Ou seja, de lá pra cá, agora que é o momento, seria o momento de fazer uma ultrapassagem propriamente direta, mas eu teria que começar lá embaixo, se eu tivesse a necessidade óbvia, para terminar no máximo aqui. Entendeu? Então é isso, tem que ter paciência. Isso aí já prova a vocês que realmente devemos ser pacientes. Não vamos botar nossa vida em risco, tá? Botar tudo a perder. Nossa mãe nos esperou, tá? Tanto tempo, e por uma atitude mal pensada, colocar tudo a perder. É isso aí, galera. Só foi uma reflexão, tá? Espero que você tenha gostado. Principalmente aqueles recém-habilitados que não tem o costume de estar nas estradas. Essas informações são muito importantes. Até mesmo para aqueles que já tem habilitação, porém não tem a dinâmica, nem a prática de estar no dia a dia nas estradas. Nada mais é que isso aí, tá? Então desejo tudo de bom pra vocês. Placa aqui à direita, proibido de ultrapassar, literalmente apagada. Só dá pra ver os dois desenhos aí do veículo, tá? É isso aí. Você que é inscrito no canal, desde já agradeço plenamente pelo apoio. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para receber minhas informações semanais. Tamo junto aí, tá? Felicidades, saudações e até os próximos vídeos. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.